Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Eduardo Alves, é tão alentejano seguramente como eu. Queria dirigir-lhe uma questão. Como sabe, fizemos um conjunto de audições aos Presidentes das CCDRs, à Sra. Ministra da Coesão. Como sabemos também, a reforma das NUTs foi feita em cima do joelho, sem qualquer estudo, relativamente no que diz respeito à perda de quadros comunitários e de investimento, portanto, para a região do Alentejo. Queria perguntar-lhe se se sente confortável com esta machadada que o PS deu na região do Alentejo, na reformulação das NUTs, sem ter sequer nenhum estudo académico ou técnico relativamente a esta matéria, e se está de consciência tranquila quanto a isso. Muito obrigada.